Galera, finalmente nesse mês de abril lançou o trailer oficial de Demon Slayer, a terceira temporada com o arco da Vila dos Ferreiros. No vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito disso porque eles liberaram o trailer depois de dois meses do fim do arco do Distrito do Entretenimento, a segunda temporada. E eu vou estar falando mais a respeito também galera, sobre onde vamos poder assistir essa terceira temporada. Vamos falar também da data de lançamento, a possível data de lançamento. E obviamente aí tudo a respeito dessa temporada maravilhosa de Demon Slayer com o arco da Vila dos Ferreiros. E antes de mais nada eu peço que vocês aí galera, deixem seu like. A meta para esse vídeo de likes galera é de 200 likes. Eu conto com a ajuda galera de todos vocês. 200 likes e 2 mil visualizações e de 50 comentários. Na descrição eu vou deixar aí galera o meu Instagram, arroba canal do Bucky, tudo junto. O link direto para o meu Instagram. Toda vez que eu posto um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram, diretamente para todos vocês. Então vocês aí que querem falar diretamente comigo, querem falar sobre parcerias e várias outras coisas, o link do meu Instagram está aí na descrição. E não só isso, também como o meu grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp você pode divulgar seu canal, divulgar seu Instagram, divulgar o seu conteúdo, enfim. Várias outras coisas. É o quarto grupo do WhatsApp. Em cada grupo aí tem em torno galera de quase 200 pessoas. Pense, é quase 800 pessoas para você divulgar o seu conteúdo. E antes de começar o vídeo galera, eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram no vídeo anterior. Um salve para o Clayton Lima Alves, para o Assalte Mod, para o Ninsay, para o Eric, para o Val Bastos, para o DGene Nascimento, para o Lu Kax, para o VW Nerd, para o Leão Jogador de F na F, para o RS Tozinho, para a Zenilda Lima, para o Kawan VF, para o Anime Gamer, para o Matheus Felipe, para o Guil Tomioca, para o Juan Rocha, para o Ren Koku, para o Jack, para a Gislaine Fernandes, para o Anderson Thiago, para o meu amigão aí, Rimuros, para o Felipe TLS. Para o Clayton Lima Alves, para o João Uchiha 13, para o Rengoku 44, para o Market Dub e o último aí, Doutor Danone. Se no caso aí galera, vocês querem salve no próximo vídeo, é só você deixar qualquer comentário junto com a hashtag Canal do Bucky, tudo junto. Beleza? Falando tudo isso galera, bora começar. Bom galera, como vimos aí, oficialmente foi lançado o trailer oficial de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada. Galera, foi muito antecipado, acho que deixou todas as pessoas de surpresa, pensaram que era até mentira, mas como viu a Crunch ou a Funimation postando isso, viram que era oficial. Porque conta galera, depois de dois meses, principalmente dois meses aí, depois do arco do entretenimento. Muitos acreditaram aí, que seria lá para o final do ano que lançaria o trailer oficial, mas não, em pleno dois meses, eles já lançaram o material, eles mostraram que eles tem conteúdo, eles mostraram que eles tem material. E a principal expectativa de todos os fãs de Demon Slayer, é que ele lançaria aí, a data de lançamento seria em 2023. Mas não, como eles lançaram aí o trailer, depois de dois meses de ter encerrado o arco do Distrito do Entretenimento, então eles mostraram para todos os fãs de Demon Slayer. Esse ano, ainda teremos Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada, no segundo semestre. É basicamente isso que eles falaram para a gente, quando trouxe o trailer ainda no primeiro semestre de 2022. Então, possivelmente galera, a data de lançamento aí, seja voltada ao segundo semestre de 2022. Mais aproximado galera, no mês de outubro. E galera, outra situação, onde poderemos assistir Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada, o arco da Vila dos Ferreiros. Galera, no momento, é a Crunchyroll e a Funimation, que são retentoras oficiais aí galera, do anime. E aí, existem rumores que a Netflix também quer tomar conta disso tudo. E aí, com a liberação do trailer da terceira temporada, eu acredito que a Netflix está correndo aí, fazendo das triples o coração para trazer logo a segunda temporada. Para depois trazer a terceira temporada, simultaneamente com a Crunchyroll e a Funimation. E assim, eles serem retentoras fiéis, como as duas aí, plataformas de streamers são. E além disso, muitas outras pessoas dizem galera, que também tem a HBO Max. Também que eles querem trazer esse anime para o seu catálogo. Mas assim, o mais certo desses dois seria aí, a Netflix. Então assim, podemos também galera, assistir Demon Slayer na Netflix. Atualmente, só temos lá a primeira temporada, mas a Netflix está trabalhando bastante para trazer a segunda e futuramente a terceira. E ser uma retentora fiel, como a Crunchyroll e a Funimation. E algo que fugiu desse trailer galera, que muitas pessoas sentiram falta aí, foi Zenitsu e Nosuki. E como eu disse em vários outros vídeos aqui no canal, eles não irão aparecer, eles irão em missão solo. Principalmente Zenitsu, que vai acontecer algo estranhamente algo com ele. Fiquem ligados bastante em Zenitsu, eu acredito que eles irão aparecer, mas aí é praticamente no primeiro episódio e muito, muito rápido. Mas quem realmente deveria aparecer e não apareceu, foi Genia Shinazugawa, aí o caçador com habilidade especial. Irmão aí mais novo de Sanemi Shinazugawa, o Hashira do Vento. E também a Nezuko. A Nezuko também terá uma participação especial, como ela teve aí no arco do Distrito do Entretenimento. Então assim, só faltou esses dois, obviamente eles mostraram aí Muitiro Tokito, mostraram a Mitsuri Kanogi, mostraram também aí Tanjiro, mostraram também um pouquinho da Vila dos Ferreiros, como eles estão forjando as espadas. E assim galera, é um arco bem envolvente, que assim, não é como o Distrito do Entretenimento, que foca só em uma história. Não, ele vai focar em várias outras histórias. Temos histórias em cima de histórias. Então assim, é um arco novo, é um local novo, um local para ser explorado. São aí dois Hashiras, dois Hashiras para ser explorado. Aí no caso, é a segunda mulher, né, do corpo de caçadores, tem a Mitsuri Kanogi e tanto aí no caso a Shinobu. São duas Hashiras que temos aí. A Shinobu, ela já foi bastante explorada aí na primeira temporada. Mas agora, no caso a Mitsuri, então assim, tem algo para se explorar. E Muichiro, como ele foi comentado aí por Uzu Itengi, que ele no caso é um prodígio, é um Hashira prodígio. Ele tem apenas 14 anos e em 3 meses ele se tornou um Hashira. Então assim, vai ter histórias em cima de histórias. Assim também será na parte de Genia Shinazugawa. Beleza? Então galera, espero que todos vocês aí tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje foi esse. Eu quis trazer tudo isso para todos vocês aí. O foco do vídeo é mais para falar aí, especificamente, do trailer novo que saiu de Demon Slayer. E obviamente, toda vez que sair algo novo sobre Demon Slayer, que mete-se no Yaiba, a terceira temporada com o arco da Vila dos Ferreiros, eu vou postar aqui no canal. Beleza? Então galera, não mais é isso. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.